A safra da tainha começa na próxima semana e barcos pesqueiros devem se aproximar do porto de Laguna para poder descarregar os peixes. Mas o problema é que apesar de todo o investimento que já foi feito na barra, no canal de acesso ao porto, o setor pesqueiro tem uma preocupação. Porque é preciso desassorear o canal para que as embarcações descarreguem. A Câmara de Vereadores de Laguna encaminhou uma moção mostrando a preocupação da comunidade pesqueira e do poder público. Nós não podemos mais esperar. A pesca é a principal economia de Laguna. Nós estamos com a safra da tainha batendo na porta. Começa agora a safra da tainha. Os barcos precisam usar o porto. E o que está acontecendo? Eles não conseguem entrar por causa do calado. Como a pesca é a principal economia de Laguna, nós estamos tratando com bastante carinho. E com certeza, tenho certeza que vamos dar uma resposta e vamos conseguir resolver esse problema. O ministro de Aquicultura e Pesca, que esteve ontem na região, afirmou que o governo federal já investiu muito no setor em Laguna. Mas conhece o problema e precisa de projetos para encaminhar os recursos. E o que estamos fazendo agora é esperando um projeto que está sendo elaborado para fazer o desassorreamento. Ou seja, abrir o acesso que hoje tem um problema, porque foram deslocados os moles, há pedras no fundo e essas pedras precisam ser deslocadas. Nós temos recursos para isso e vamos investir porque é um terminal muito importante. De acordo com o presidente da Câmara, a retificação dos moles da Barra teve um investimento de aproximadamente 30 milhões de reais. Beipso afirmou que já existe um projeto para resolver o problema. Já temos um contato com o INPH, que é o Instituto de Projetos do Governo Federal. E na pessoa do Domênico, que é o presidente do INPH, já nos colocou, tanto para mim quanto para o prefeito, que o projeto já se encontra pronto. Só que nós queríamos agilizar isso, ou seja, trazer essas pessoas à Laguna, juntamente com todos os empresários dos armadores de pesca de Laguna, juntamente com as lideranças e entregar esse projeto em mãos. A atividade pesqueira é a principal fonte de economia do município e com problemas, as embarcações terão que partir para outros portos em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, o que vai gerar um prejuízo para a Laguna. Com essa grande safra de pescado que nós estamos prevendo esse ano, nós precisaríamos que a Barra estivesse em condições melhores. Mas infelizmente, vamos rezar que tenha dias bons, porque tendo um dia bom, os barcos conseguem entrar.